Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva aí embaixo se for novo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Meus amores, espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? Dos meus vídeos, no caso, que esse que nem começou ainda. Mas não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é esse que está aparecendo aqui na telinha para vocês, tá? E que lá eu posto muitas coisas legais, posto vários stories, faço live para quem queira gostar de tirar dúvida pessoalmente, né? Então é isso, e hoje o vídeo vai ser de quê? Respondendo perguntas dos meus seguidores lá no Instagram. Desde já já quero agradecer a todo mundo que deixou perguntinha, tá? Dessa vez eu não falei que eram as perguntinhas para responder aqui no Instagram. Como eu deixei no sábado, né, e hoje é domingo, eu não costumo postar stories dia de domingo lá. É, quer dizer, hoje eu não queria colocar, né, stories. É uma tática aí. Mas enfim, hoje eu vou responder as perguntinhas das minhas seguidoras, lindas e maravilhosas. Obrigada a todas que deixaram as perguntinhas. E desde já eu já quero pedir desculpa para aquelas meninas que eu pedi perguntinhas faz mais ou menos um mês, né? Que eu pedi perguntinhas, eu vi que muitas meninas deixaram perguntinhas, mas eu não respondi e quando eu fui atrás das perguntinhas eu já tinha sumido. Então eu não consegui mais encontrar. Mas dessa vez eu tirei o print e vou começar respondendo, gente. Primeiramente, não é uma perguntinha, eu vou responder por ordem, tá, gente? Shirley Adesivos falou, amo o seu trabalho. Shirley, obrigado por ter deixado esse comentário maravilhoso na minha caixinha, tá? Um beijo para você e muito obrigada mesmo pelo carinho. Eu fico muito feliz em saber que você gosta do meu trabalho. E obrigada, viu? Vou deixar a perguntinha. A próxima perguntinha foi da Josi, minha xará. Beijo, Josi. Obrigada por perguntar, tá? Ela falou, a sua fita de etiqueta, você sabe a marca? Pra quem não sabe, eu vou pegar aqui já a fitinha, pera. Pra quem não sabe, gente, a fita que ela tá perguntando é essa fita aqui, que eu uso pra fazer matização, pra fazer os meus adesivos de unha. E ela não tem marca, Josi, ela não tem marca. Olha pra você ver como ela é. Olha, ela é roxinha dentro. A etiqueta dela é totalmente branca, tá vendo? E não tem nada. Então, você chega na papelaria e você procura dessa aqui, ó. Que aquela lá que tem a marca vermelha, sabe? Uma que tem o papelzinho com a listrinha vermelha. Ela não é boa, não indico, tá? Eu não gostei dela. Então, é isso. Obrigada, Josi, pela pergunta. Vamos pra próxima. A próxima é da Ninha. Ela falou, divulga minha loja virtual Natura. Estou sem trabalhar e sem renda nenhuma. Ninha, manda pra mim o seu arroba que eu irei divulgar sim, tá? Então, você manda o seu arroba pra mim lá no meu direct do Instagram, tá? Inclusive, vou deixar ele passando aqui na tela. E você vai lá e manda pra mim. Que assim que der, eu divulgo sim. E beijo e obrigada por mandar a perguntinha. A próxima é da Cristina Ribeiro. Beijo, Cris. Muito obrigada por perguntar, tá? Ela colocou, bom dia, lindona. Vou fazer minha primeira pronta entrega. Como foi sua primeira? Você vendeu muito? Então, desejo boa sorte pra você, tá? E a minha primeira pronta entrega não foi tão ruim, graças a Deus. Foi bem boa, né? Eu não vendi tudo na minha primeira pronta entrega, mas eu vendi bem. Porque eu jurava que eu não ia conseguir vender quase nada. Então, a minha primeira pronta entrega foi, eu vendi mais ou menos 80%. Então, pra mim foi ótima, né? Porque nem sempre pronta entrega a gente vende bem. Ainda mais a primeira vez, né? Quando a gente tá mudando ali, é tudo novo, tudo muito novo. Então, se não for boa, a primeira pronta entrega de vocês, gente, não surtem. Porque é super normal. Mas, enfim, divulgação ajuda demais, ó. Divulga bastante antes de fazer sua primeira pronta entrega. A próxima é de Joelma Adesivos. Beijo, Joelma. Obrigada por perguntar, tá? Não assisti a live de ontem, mas já fui lá no seu perfil e assisti. E quero copiar a rosa, amém. Obrigada, amiga, por assistir minha live, tá? Que Deus te abençoe sempre. E pode sim fazer o modelinho, tá? E espero que você consiga fazer e me marque lá. Que eu vou amar ver, tá? Beijo, obrigada. A próxima perguntinha é da... Não é uma perguntinha, mas foi da Verônica. Um beijo, Verônica. E ela falou, você é maravilhosa. Muito obrigada, viu? Maravilhosa é você. A próxima é de Micaele. Micaele Adesivos. Um beijo pra você, meu amor. Gosto muito de você, tá? Ela falou, amiga, te admiro muito. Como divide as contas em casa. Muito obrigada, amiga, por me admirar. Fico muito feliz em saber que você gosta de mim, do meu trabalho. Muito obrigada mesmo, tá? E as contas daqui de casa a gente costuma dividir assim. Depende também da quantidade de quem ganha mais, entendeu? Então, minha mãe, ela paga o aluguel. Dá um valor pra fazer a compra do mês. Eu também dou um valor pra fazer a compra do mês. Pago a internet. Deixa eu ver mais. Inclusive, o maior valor pra fazer a compra do mês, assim, sempre quem dá sou eu. E pago a internet. E eu acho que é só. É. E se precisar de alguma coisa em casa, alguma coisinha, eu também compro. E minha irmã paga a conta de energia. É. Minha irmã paga a conta de energia. E minha mãe paga a água. E por aí vai, gente. É muita coisa pra comprar, mas... Por exemplo, se precisar de qualquer coisa e minha mãe não tiver o dinheiro, eu compro. Ou se minha irmã tiver o dinheiro, ela compra, entendeu? Então, aqui é assim. A gente é sempre se ajudando. Beijo, viu? Obrigada por perguntar. Aí, a próxima pergunta que ela mandou. O Mikael mandou outra pergunta. Ela falou, seu pai ajuda vocês? Deus abençoe sempre. E sim, meu pai ajuda também. Ele manda um valor em dinheiro aqui pra casa, pra gente fazer a compra do mês, tá? Então, junta com o dinheiro que o meu pai manda, com o dinheiro que eu dou e com o dinheiro que minha mãe dá. Aí, nós três, com o dinheiro de nós três, a gente faz a compra do mês. Beijo, amiga. Obrigada pelas perguntinhas, viu? Aí, gente, vamos pra próxima. Aí, ela mandou outra perguntinha. Uma palavra que te define. No caso, uma palavra que me define. Deixa eu ver, gente. Que palavra que me define? Gente, eu acho que nesse exato momento a palavra que me define é gratidão. Eu sou... Nossa, gente, eu não tenho palavras pra agradecer tudo de bom que tem acontecido na minha vida. Nossa, é muita coisa boa que tá acontecendo na minha vida, graças a nosso bom Deus, né, gente? E eu acho que a palavra que mais me define nesse momento é a gratidão. Sou muito grata por tudo. Então, obrigada, amiga, pelas perguntinhas, viu? Muito obrigada mesmo. Um beijão pra você, tá? A próxima... A próxima... A próxima perguntinha é da Aline Costa. Um beijo pra você, Aline. Obrigada pela perguntinha, tá? Ela falou quanto mais ou menos dá pra ganhar com adesivos por mês. Dá pra viver somente deles? E sim, dá sim. Com certeza pra sobreviver somente dos adesivos. E eu já quero falar pra vocês, gente, que dá pra ganhar uma quantidade muito boa. Se você colocar a meta e lutar pra isso, se você colocar a meta de ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais, você consegue ganhar. Pode ter certeza disso, tá? Então, vamos supor que se... Eu vou falar só o mínimo. Se você querer ganhar mil reais por mês, você consegue facinho, facinho. Então, isso aí é só o mínimo, tá? O mínimo do mínimo. Então, é... Se esforça muito que dá pra você ganhar muito dinheiro com adesivo. E pode ter certeza que dá pra você viver e viver muito bem de adesivos, tá? Muito obrigada pela perguntinha. Um beijo enorme pra você, tá? Eloísa colocou jose todo dia em agosto. Nossa senhora, é muito interessante isso. Mas, infelizmente, gente, eu não consigo. Mas eu vou tentar pelo menos 3 vezes na semana. Vamos ver, né? Segunda, quarta e sexta. Aí vamos ver se eu vou conseguir. Em agosto, né? Nossa, obrigada, viu, Eloísa? Eu vou colocar a meta pra esse mês. Pelo menos esse mês. Vídeo 3 vezes na semana. Vamos ver se vai dar certo. Aí ela mandou uma perguntinha. Muito obrigada, viu, Eloísa? Viu, Eloísa, pela perguntinha. Um beijo enorme pra você. Ela falou como teve mais visibilidade. Então, no início de tudo, quando eu comecei a querer ter muitos seguidores lá no Instagram, Na verdade, eu só queria mesmo números, porque meu sonho era chegar a 10k. Antes eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Hoje o que eu quero é clientes. Mas é muito bom ter muitos seguidores também, né? Que já tudo vai se encaixando e ajuda. Então, no início, pra mim ter mais visibilidade, eu divulguei bastante, gente. Olha, eu nem dormia direito divulgando. Era todo dia. Eu fui bloqueada de vários grupos, porque eu postava várias vezes. Várias vezes eu postava. Então, muitas pessoas me bloqueavam, porque eu postava várias vezes ao dia. Mas eu divulguei muito nos grupos do Facebook. E assim, eu cresci bastante. Foi desse jeitinho que eu cresci. Criando muito conteúdo e postando várias vezes ao dia nos grupos do Facebook. Eu postava o link do meu Instagram. E as pessoas iam do Facebook pro meu Instagram, entendeu? Então, foi assim que eu tive mais visibilidade no início. A próxima perguntinha foi da Adriana. Adriana Gudu Lunas. Um beijo pra você, Adriana. Muito obrigada pela pergunta, tá? Ela perguntou se eu tenho grupo de vendas. E eu não tenho, tá? Eu posto tudo no status do meu WhatsApp. Eu não vendo pelo Instagram nem pelo Facebook. Só no WhatsApp. Porém, sem grupo. Eu salvo o número das pessoas e elas salvam os meus. E eu posto no status. Aí, quando chega no dia da pronta entrega, eu posto o aviso no status. E elas entram em contato comigo pra receber o link da minha lojinha. A próxima pergunta foi da Cris Adesivos. Um beijo, Cris. Obrigada pela pergunta. Ela falou que olho lindo é esse. Perfeito. Ô, Cris, muito obrigada. Viu, amiga? Que Deus te abençoe sempre, tá? Olha aí pra você. Sem efeito nenhum aqui, ó. Que no Instagram, às vezes, coloca efeito. Mas aqui não tem efeito. Mas muito obrigada, viu? Um beijo enorme pra você. A próxima pergunta, gente, é da... Deixa eu ver... Da Pathy Adesivos. Um beijo pra você, Pathy. Obrigada pela perguntinha, tá? Ela falou... Você prefere trabalhar com vários tipos de cartelas ou poucas? No caso, eu acho que ela quis dizer, por exemplo, eu fazer cartelinha com seis, casadinho e cartelão. Tudo numa pronta entrega só, né? Eu acho que você quis dizer isso. Mas, enfim, eu sou obrigada... Obrigada, não. Mas é porque minhas clientes gostam mais das cartelinhas com seis. Então, toda pronta entrega, eu tô fazendo cartelinhas com seis, cartelinhas casadinha e cartelão. Então, eu prefiro trabalhar com vários modelos porque aí tem mais opção pras clientes, né? Então, eu prefiro trabalhar com vários modelos. A próxima perguntinha foi da Luciana. Um beijo, Luciana. Obrigada pela pergunta. Ela falou... Qual o valor dos seus adesivos com dez adesivos na cartela? Então, eu não faço, amiga, adesivos com dez na cartela. Eu tô querendo fazer um mini cartelão de dez pares, né? Porém, de dez pares, não. É dez desenhos. É. Dez desenhos na cartela, mas eu ainda não sei o preço. Aí eu vou ter que ver direitinho, tá? Mas, muito obrigada pela sua perguntinha, tá? E a próxima perguntinha foi da Joelma. Não foi pergunta, mas ela falou que acha o meu trabalho lindo. E muito obrigada, Joelma. Adoro você. Você é maravilhosa, tá? Um beijão pra você e muito obrigada por deixar seu comentário na caixinha. A próxima perguntinha foi da Cleia Martins. Um beijo, Cleia. Obrigada pela sua pergunta, tá? E ela falou, qual o seu signo? Meu signo é Sargitário. E eu tenho cara de Sargitariana, gente? Não sei, né? Me diga aí se eu tenho. Mas, enfim, a última perguntinha foi da Liliane Silva. E um beijo enorme pra você, Liliane. Muito obrigada pela pergunta, tá? Eu vi aqui que eu esqueci de responder a perguntinha da Binha Lima. Então, eu vou voltar aqui na Binha e depois eu respondo a perguntinha de Liliane, tá? Ela perguntou assim, você é canhota? Josi, você é canhota? E não, eu não sou canhota. Eu trabalho com a mão direita. Eu faço tudo com a mão direita. Mas minha irmã, lá em Joia de Unha, que faz as joias, ela é canhota. Agora eu não sou. E muita gente me pergunta isso, gente. Por que vocês acham que eu sou canhota? Me responde aí nos comentários. E, Binha, obrigada pela sua pergunta. Tem outra perguntinha sua aqui. Ela falou, eu tenho muita dificuldade pra fazer carga dupla. E as pessoas falam que é porque eu sou canhota. Oh, amiga. Será que é por isso? Eu não sei. Pra te falar a verdade, agora eu não tô lembrando de ninguém que é canhota que faz adesivos. Mas deve ter várias pessoas. Mas você vai treinando aí, amiga. Porque eu acho que quem é canhota trabalha normal. Igual a gente que trabalha com a mão direita. É minha opinião, né? Eu não sei. Mas, enfim, Binha, obrigada pela sua perguntinha na minha caixinha, tá? Muito obrigada por interagir comigo, tá? Um beijo imenso pra você. E agora eu vou voltar na perguntinha da Liliane. Muito obrigada, Liliane, pela sua pergunta. Ela falou como faz pra deixar o Insta bem arrumadinho. Eu tenho que pagar. Eu te admiro. Obrigada por me admirar, tá? Um beijão enorme pra você. E não, você não precisa pagar pra deixar o seu Instagram arrumadinho. Não sei se você acha o meu Instagram arrumado. Mas, na minha opinião, o que deixa o Instagram arrumado é você tirar umas fotos boas, de qualidade. Inclusive, se vocês querem que eu ensine como eu tiro minhas fotos, só deixar nos comentários que eu vou fazer o vídeo pra vocês, tá? Então, é isso. Não precisa pagar. Você mesmo organiza ele, entendeu? Procura tirar umas fotos bem nítidas, bem bonitas. E postar, sim, em fileirinhas seus adesivos, sabe? Tipo, por exemplo, se você postar cartelinhas com seis, posta só cartelinhas com seis naquela fileira. Eu acho que vai ajudar você a organizar melhor o seu feed. Enfim, essas foram as perguntinhas de hoje. Me siga lá no Instagram, pra sempre eu tô deixando caixinha de perguntas. E sempre eu vou querer trazer esse tipo de vídeo pra cá, tá? Então, obrigadão por quem assistiu o vídeo até aqui. Se puder, compartilhe com seus amigos meus vídeos, tá? Maratona os meus vídeos aí. Me ajuda a bater 4 mil horas aqui no meu YouTube, pra ver se eu consigo monetizar. Mas, enfim, obrigada. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.